Oh, oh, peraí, vamos testar aqui, bora testar, oh, pera, testa, oh, vai, 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 pula, peraí, vamos transformar, vai, pula, vai, vai, peraí, bora testar isso, vai, pula, vai, olha, olha, bonito, vai, massa, vai, vamos pra guerra, assim ela vai cantar, vamos com a mão agora, chama, vai, vai, pula, regaça, vai, oh, eita, bora, bora pra guerra agora, bora regaçar, toma, vai, pavala, Pera, 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 vai, toma, pera, vamos pegar o, o, o grande grosso aqui, cadê, 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 não, vamos pegar o nosso, bichão aqui, toma, 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 é, aqui é quatro braços, rapaz, oxe, que merda, oxe, e aí galera, estou aqui para mais um vídeo aí, galera, e hoje eu estou trazendo aí, ó, o que, ó, ué, Ben 10, Ben 10, é Ben 10, Protect, Off, Ari, sei lá o que é, que é esse nome aí, é, sei que é Ben 10 Protect, tá vendo aí galera, aí, comenta aí, abaixo aí, que jogo quer que eu traga aqui, pode ser qualquer um, comenta aí, que jogo, mais um jogo não tão pesado, que não dá de rodar no meio, comenta aí, qual jogo que quer, peraí que eu vou, com o XJL8 aqui, peraí, porque o mais rapelão daqui até agora é o Coisa, é o nome, Não tô lembrado não, é o quatro braços, mas só que, eita, entra, entra miseria, mas só que, se eu usar só uns, uns caras reclamando, bora, vou mostrar aqui o, 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 chama, peraí, eita, eita, estamos matando aqui, não, vamos quatro braços mesmo, é, bora, vamos, eita, eu peguei a pedra, olha, peraí, que eu, vou, vou, vou quebrar todinho, quebrar, peraí, tem esse golpe aqui, que é massa, peraí, Esse aqui, esse aqui, é anel giratório, eu botei o nome desse, desse golpe aí, anel giratório, tem demência? Mata, anel giratório, ó, tá, é, e comenta aí, qual jogo quer que eu trago, pode ser, é, é, toda a renda aqui é de PPSPP, pode ser de, pode ser qualquer jogo, comenta aí, De androide, pode comentar aí, qualquer jogo de androide aí, que eu vou tá atrás, é, se gostarem, comenta aí, e se gostarem também, pra mim saber quem gostou, peraí, assim, pulou, vou lá, aqui nós temos que pegar o chama, pra pagar o bagulho aqui, bora, eita, miséria, bora, vai, vai, peraí, vamos detonar aqui, ó, peraí, agora, agora nós vamos ter que pular aqui, peraí, vou calcular aqui o pulo, peraí, Vai que tempo que eu não jogo isso aqui, peraí, vamos calcular o pulo, ó, agora, rama, pera, calcula certinho, pra não dar erro, calculou, pula, Jumento, bicho, bicho, bora, vamos pro 4A, aí, pula, E morreu, você é burro? Misericórdia, bicho, ó, ainda bem que o jogo passou pra eu, senão eu não passaria, então, ó, eu gosto de é com 4 braços, e o 4 braços parece que tem 4 braços mesmo, Você é maluco, ué? Aí, o, o bola do caiu também é massa, eu joguei xixi, o jogo é massa, aí, regaça, O que é sentido? Regaça, aí, detonando, detonando tudo, até agora esses bichinhos aqui, os mais fracos, vai, 4 braços, oxê, tô pinando mais que, que, que pino, pinando mais que pino, Fazer o que? Aí, toma, oh, yeah, ah, não, que... Caça, caça, hein, bichinho, hein, vem, vem pra cá, pra tu ver, se tu não morre no pau, miséria, entra, Peraí, vamos derramar o BN10 pra poder recarregar ali o bagulho, nós trocamos no, no, 4 braços aqui, eu vou usar mais ele, ele é bom, É que, é, é que nós tem que lutar contra o bichão verde, aí, pula, que chumento, aí, pera, pula, é contra o bichão verde, aí, vamos lutar, Ó, pega a cartinha de fumou, do, do BN10, eita, eita, ia perdendo aqui, ia caindo aqui, ó, aí, uns bichos aqui, ó, então, olha, e, ó, esse bagulho aqui, será que é bom? É, não, descarrega o Omnitrix, Omnitrix, não, ó, e aí, eu gostei, ele é modo escopio aqui, o Bola do Canhão aqui, é o mais apelão que eu acho, é o Bola do Canhão, Se pode também, é bichinho, se pode ser o rádio, é gasta, ó, aí, ó, até, até agora, eu já, já joguei o, já, já, já jerei este aqui, já jerei o, 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 aquele outro lá, Que é o BN10 maior, se fica meio, não, ó, o que é isso? Eu sou o Douglas, ó, o BN10 maior, ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, coisa do ruim, ó lá, eita, Alvaro Marinho, será que é? Não é o Douglas, ó, parece o bicho, ó, Ó o bicho vindo, moleque, Eita, eu achei que tu monstro, eu vou te arregaçar rapaz, eu vou te dourar no pau. É, pra tu deixar de ser safado. Só atirando em mim, é? Hum, toma, toma, deixa o bicho pegando, ó, peraí, peraí, rai. Só testando aqui, eita, penei. Ah, foi o pneu, foi? Ah, pega, eu lembrei, pega e joga aqui, no quadrado, é assim. Eita, pega pedra e no ovo. Aí, taca pedra. Toma, eita, eita. Toma, vai pra fala, ragabundo. Ragabundo, toma macacera, hein. Rô de Mendei, toma. Toma macacera, hein. Toma macacera, toma. E ó, o Bendei, o Bendei é massa, hein. Pois viu? Quebrei os malucos no Bendei. Bora de chama. Pula, pula, pula. Bora, ah. Ah, tem que vir aqui. Ih, 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 ih. Esse é o tal do mula. Fomento. Rô de quatro braços. Aí. Pula, pula, pula. Isso aqui é fácil demais, rapaz. Oxi. Negócio fácil desse. Pula. Pera. Eita. Pula. Aí tem uma briga aqui. Isso aqui é fácil demais. Vou passar sem cair. Serrão, rei. Ó. Ó. Toma uma pedrada. Olha a pedra. Eita. Eita. Toma. Regaça. Vai. Toma, vagabundo. Toma seu pilantra. Toma macaxeiro. Toma macaxeiro. Eita. Toma. Isso aqui é fácil demais. Tem que pular aqui. Pula. Fácil demais, rapaz. Pula pra lá. Agora pula lá. Fácil demais. Isso aqui. Pula. Pula. Eita. Pula. Pula mais fácil desse. Oito. Iiii. Que bicho aqui já é mais forte. Bora. Toma. É uma macaxeira. Toma. Um grande gordo. Toma. O cheiro é da. Da. Do braço aqui, nada. Isso é do murro, rapaz. Isso aqui eu sou quem. Toma. Eita. Meu mini trigo está descarregando. Bicho. Bora. Toma. Pesta aí. Tô jogando aqui no PPSP, galera. É que eu tô. Tô com controle aí. E aí, eu tirei os botão da tela, mas é no PPSPP. Ah, que se protege, lembrei. Toma, sai do bem das mesmas, hein, hein. Tá achando que é quem, que é quem, então, viu? Peguei a pedra, se querer. Ó, vou ter que empurrar essa pedra aqui no wall. Ah, aquele bagulho ali, se eu não me engano, eu vou estar com bola de canhão. É. Bora pegar, empurra, chumé, empurra aqui, pera, encosta aqui, pula, pula, pula de novo. É, pula, vem aqui na frente, aí tem um bicho aqui do Rune. Tem um bicho aqui, nós vamos ter que arregaçar ele na porrada. Eu sou obrigado a falar, que esse programa aqui tá uma porra. Pera aí, ó, aqui, ó, toma, 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 eu amo. Eu gosto desse golpe demais, esse golpe aqui é apelão. Esse golpe aqui não tem pra onde não, esse golpe aqui é o melhor. Arregaço, olha aí, viu? Arregaço tudinho, tô bem macho. Tá na boca! Arregaço, e comenta aí qual o jogo que é que eu trago aqui, que eu trago aí. Comenta, vai lá no Insta também lá e me segue lá no Insta, galera. Vai lá no Insta, e deixa o like e compartilha pra todo mundo e se inscreve no canal. E galera, eu vou ter que pintar o cabelo, bicho. Cês bateram 12 mil, galera. Ah, filha Maria, tô feliz demais, mas por outro lado, bicho. Ah, filha Maria, eu vou ter que pintar meu cabelo, velho. Misericórdia. E quem assistiu até aqui, comenta aí, cabelo rosa pra mim e quem assistiu até aqui. Comenta aí pra mim, cabelo rosa. Tem que pintar, bicho. Tem que pintar. Era pra ser assim, quer dizer, cês bateram. O Super Comédia bater um milhão. Tipo, se o meu bater primeiro 12 mil e o Super Comédia bater um milhão no mesmo dia, eu ia pintar. E se o meu bater primeiro, que bater primeiro 12 mil e o Super Comédia um milhão depois, que é o canal de Marcos, aí eu teria que pintar também. E se o Super Comédia bater um milhão primeiro e o meu bater 12 mil depois, eu não ia pintar. E bater o 12 mil, galera. Tô mais feliz aí. Valeu aí, galera. Cês são massa demais. E continua assim, compartilhando aí, galera. E vou ter que pintar o cabelo, bicho. Vou trazer aqui pro canal, ó, mostrando, pintando o cabelo aí, galera. Vou trazer aí. Pintar o cabelo de rosa, bicho. Ah, Maria, eu souberto. Ei. Não. Bicho rumenta. Souberto tanto que eu gosto do meu cabelo, galera. Galera. É dois, bicho. Pintar meu cabelo de rosa. Tem outra cor melhor não, véi. Pintar de rosa. Ó, toma, toma, seu bicho. Cabeça da má obra. Toma. Toma pegada aí, tem jeito. Peguei, vou pegar. Toma. Ó. Hum. Joga pro lixo. Hum. Oxê. O que é que é quem? Bendo 10. Toma. Oxê. Esse jogo é legal demais. O ruim dele é que a missão é longa. Só que é bom demais. Vai ter CTA aí também, galera. Vai pensando que acabou o CTA. Não que vai ter CTA direto também. TGTA, é... E um monte de game aí. Eu vou trazer um monte de game aí. E... Tô jogando aqui meu J5. Pra ter ideia. Esse jogo é tão massa que ele roda até no J5. Tô jogando meu J5. Peraí, peraí, tu vai continuar tirando meu, é? Vem pro HP te matei focado, satanás da peça. Sai. Ó. É. O maluco lá batendo, batendo aí. Grandão lá. Eita. Quase acertando aí, o vagabundo. Aí, ó. Eu vou te pegar. Eu? Pegar. Meio tu com farofa. Eu vou te... Não, mano. Tu vê? Você não te pega, vagabundo. Oxê. Bicho, bicho pilantra, véi. Vem. Eu vou arregaçar as caras bem que eu mandei lá prender. Ah, agora chegou o momento. Agora nós te pega, rapaz. Peraí. Será que com medo aí, vai? Não. Não. Vai não. Pessoal. Pula. Eita. Burrice. Jumeto, bicho. Aí. É, aí sim. Agora chegou. Olha só. O cara nós te... Nós te quebra na porrada, rapaz. Vem pro baracinal. Vem pro baracinal. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Ei, tá achando que é quem? É o tal do mula. Bicho desse. Pilanta desse. Ai. Tô tomando o bicho, hein. Ó, eu vou mostrar uma técnica aqui de ganhar dele rapidinho. Rapidinho ganha, rapidinho. É dos mais fáceis de ganhar. Dos mostro mais fáceis. Ó. Pega e taca pedra. Fica tacando pedra. Olha aí o tanto dano que tira, ó. Com a pedra, tá vendo? Olha o dano aí. Peraí. Só eu marcar a pedra no rumo dela ali, ó. Olha aí, ó. Só tacando pedra. Nem liga se ele bater nem nada, não. Olha aí, ó. Tá te dando que eu já tirei dele. Só tacando pedra, viu? Agora eu disse transforme, transforme um pertinho, ó. Bato nele. Triângulo. E aí? Rapidinho. Rapidinho ganha. Olha aí. Eu já enriquei, mano. Eu não vou falhar um aqui, ó. Vou virar no quatro braços, que ele é o otário. Peraí, peraí. Eita, eita, eita. Me serviu, viru, 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 viru. Ai. Vou matar. Peraí, peraí. Não vai me matar, tá? Com a pedra. Olha aí, ó. Rapidinho tira dano, olha aí, ó. É um. Nyaaau! Uau! Olha aí, ó. Ganhar dele só na pedra. Tanto de dano que tira, eu vou comer com o farol, ó, assim. Tá achando que eu sou o quê, hein? Peraí, mete, olha aí, ó. Rapidinho, agora apertinho, ó. Quebra, quadrado, viu? Olha aí, ó. Agora eu já tô soltando só mais umas pedadinhas. É, coração dele lá, ó lá. É falta de remédio. Coração do bicho. Eita, pulou, 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 pulou. Ai, 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 misericórdia. Me ajuda. Ai, 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 ai. Ai! Virei a tempo, ó. Eita, onde virei, ô, diabo animal. Com certeza. Te virei a coisa, ó. Vai, 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 vai. Taca, taca, taca pedra. Olha, olha, toma, toma. Toma a pedrada, mano. Eita, eita, ai, ai, misericórdia. Ai, toma a pedra, mano. Segura o ruim, vai. Toma, toma. Peraí, solta, aí, tá faltando um pouquinho, tá faltando um pouquinho. Ai, não mata, não. Não, ai, ai. Taca a pedra. É, agora, agora eu ganhei. Ganhei. Peste em quadrado. Oh, ó. Quadrado. Onde é que eu tô, mano? Será que eu estou na lagoinha? Que um eu vou tomar da minha vida? Nesse canção deserto, esse cara, alguém mesmo, tem, querer me prosdicar. Eita, eita, eu pestei errado. Me fomei. Pestei foi triângulo. Peraí, eita. Taca pedra. Toma. Eita. Eu bati no nada. Vai, taca pedra. Taca pedra. Pronto. Foi embora agora. Vai. Ó. Quadrado. Tapavel. Piano. Aí fica apertando, ó, hein. Vou apertando. É, vai. Vai. Toma. Toma, mano. Já, pronto. Matei. Ó, foi rápido e fácil. Olha aí, ó.